Já tem um tempo, eu tô sem sentimento Fumaçando contra o vento Quando a onda bate, ela me pede Joga tudo dentro Deixa eu ver seus movimentos Sei que tu tá aprendendo Impine me olha, doa minha bebo ao fundo mesmo Fudendo a bitch no talento Ela quer o sexo e sou violento Impine rebola pra minha gang Mas esse é sentimento Do momento eu sou o momento A maquilaria esbovendo Se minha vida é assim, imagina o sonho que eu tenho Na pista ela tá com saudade, ela me pede tudo dentro Manda vídeo bomba, pilada dentro do apartamento Mas tamo aqui pra se lembrar deles Só vão ficar de exemplo É, street girando mais do que eu te grino É o momento É, não troca bem quem confia Vou comer todas suas amigas Bate neurose porque não pode me cobrar Nunca devia ter deixado a putaria Já tem um tempo, eu tô sem sentimento Fumaçando contra o vento Quando a onda bate ela me pede Joga tudo dentro Deixa eu ver seus movimentos Sei que tu tá aprendendo Impine me olha, doa minha bebo ao fundo mesmo Telefone toca porra altas horas Mas eu não te atendo Essa neurose fudeu meu pensamento E agora eu tô vivendo Dei de menor, nó que marola mesmo Comprei um Corvette sem teto Vi nó passando na rola Piranha que tá aqui dentro Eu não sei porque essa mina me achou da hora Deve ser porque nós é favela De andar na moda Você pá, é o meu jeito que nós desenrola Só te dei uns papo e tu tá na minha cama Nós é o casal mais fodado essa cena E várias delas estão com inveja Você tem força, garota, rouba a cena Você é tão linda, minha cinderela Já tem um tempo, eu tô sem sentimento Fumaçando contra o vento Quando a onda bate ela me pede Joga tudo dentro Deixa eu ver seus movimentos Sei que tu tá aprendendo Impine me olha, doa minha bebo ao fundo mesmo Fumaçando contra o vento